Música Recordo aquela vez Que eu te conheci Recordo aquela tarde Porém não me lembro De como te vi Mas se eu te disser Que eu me namorei Desses teus lindos olhos E da tua boca Não esquecerei Mas se eu te disser Que eu me namorei Desses teus lindos olhos E da tua boca Não esquecerei Ouve esta canção que leva Alma, coração e vida Essas três coisas tão lindas Nada mais te dou Como não tenho fortuna Meu amor te ofereço Alma, coração e vida E nada mais Alma para conquistar-te Coração para querer-te E vida para vivê-la junto a ti Alba para conquistar-te Coração para querer-te E vida para vivê-la junto a ti Música 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 Alma para conquistar-te Coração para querer-te E vida para vivê-la Junto a ti Música Música Música